Economizar é sempre muito bom, né? Por isso que nos nossos hostels nós temos uma cozinha compartilhada para que você possa deixar sua graninha extra para gastar em festas, bares e outros lugares pela cidade do Rio de Janeiro. Porém, isso é algo que a gente pode fazer em Copacabana. Nos hostels é o Michi Rio, House e Switch, pois lá a cozinha compartilhada e funciona das 11 às 10 horas da noite. Porém, é muito importante lembrar que é aquela regrinha básica que funciona em ambientes de compartilhamento de espaço. Sujou? Lavou para não gerar aquele incômodo geral, né? Já aqui em Ipanema é um host mais voltado para aquela galera que quer aproveitar ao máximo a sua estadia no Rio de Janeiro e não quer perder tempo na cozinha, né? Então, aqui vocês terão opções de snacks e várias outras opções de comida para você encher essa barriga também. E caso queira fazer uma refeição mais encorpada, também teremos opções maravilhosas aqui. Porém, vizinha comunitária em Ipanema é algo que não rola, só em Copacabana.